Eita Olha menino como é Fica menino E a Jujo Puta já morreu Eita a Jujo Deu um puxinho Eita a Jujo se estressou Ele ta Ele ta so papo do cano no cabelo Vai gente tem que saber que essa coisa Logo imbogaressa hein Jujo ta se olha Jujo Ela ta se estressando Ele ta pegando o azar Vai Eita aqui é incansável Incansável O que mulher Passa a faca no cabelo dessa menina de uma vênia Que maricagem é essa Eu hein Foi Vamos lá gente o pessoal ta na expectativa aqui gente O pessoal ta querendo Não tem que puxar Pera ai Pega ai Pega ai Vá com calma Pega ai minha linda deixa ela trabalhar Deixa ela trabalhar Joga a luz vai Olha Olha, ela é bem preocupada, amiga. Não, Helen. Que coisa foi essa, Helen? Preto, pega o esquema aí, grave. Não, vai ter que cortar. Pois aí, abaixa, vai no princípio, só. Vai, minha amiga. Não, a Jojo tá com a paciência de Jó. A Jojo tá com a paciência de Jó, ela só me soltava. Vai, mulher, vai. A expectativa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eita, cota. Menino, botou pra quebrar. Agora vai pentear, minha linda, o cabelo, vá. Foi do Mega, foi esse, minha linda. Ele parece penteio, olha. Liga aí. Eita, tá cagando. Eita, Beto. Tá cagando. Beto, não sei não cagando aniversário, não é? Como ele é cagando, olha aí. Eita, coisa bonita, o povo saber que você caga, olha. Digital Influência caga, olha, coisa bonita. Menino, o que é que vão dizer? Não, não pode não. Digital Influência cagando, não. Não existe. Sim, Beto, mas cagar assim um pouco pra todo mundo. Não, quando eu come e conheci, você não me disse que defecava. Você não me passou essa informação. Eu disse, você é sim, você disse, não, não defeco. Hoje eu vejo você aí no vaso. O que é que me dá dessa? Ele é rapaz, tá fazendo isso. Não, Beto, não é feio não. Feio você tá cagando e você escondeu pra mim todo esse tempo. Você cagava, é uma decepção. Eu sou o povo do meu filho. O povo tem que saber que você... Beto! Pra mim vem doido quando eu perco meu pente. Então, eu acredito que esse é o melhor pente que existe. Entendeu? Sem resenha. Nenhum pente que entende como esse pente. Olha, você passou uma veima, amigo, acabou. Fica no liado. É feio, mas eu amo tanto ele. Gente, Thais tá revoltada porque aqui tem um restaurante que tem... Cada um de nós da vila tem um nome lá de prato. Ai, Lucas é um cusco, eu sou galinha velha, amor de palco. Eu rasei. Eu sou o caldinho de feijão, amiga. Tô nem aí não, amor, pois eu rasei, eu dei esconda do lado. Amiga, bota aí sua foto do lado. Putara, é a cara de Dona Irene, eu não sabia isso, era eu não sei. Gente, tá meia biscada. É que bota um foto com o Photoshop, um negócio parecido com o Mila. Bota não. Mandar um lembrado. Bota no bailão, podia existir. Música de Mila, do cabaré, a boato, mais chiques em que estrela. Só toca a música dela. Não precisa nem ter ela. Tudo ok, estou bom, a verdade você já dita. Entendeu? E aí, todas as plataformas de gente. Sim, mas a gente chama, mulher, vai te dar voto. E eu tenho a blusa pra prender do meu filho. Poxa, ganhando dinheiro em cima dela, cara. Ganhando dinheiro em cima dela. Poxa. É um subgrupo. A rata. Outra coisa pra vocês, a Thaís já foi uma contratante menos, foi amiga, diga. Foi, eu fiquei lisa assim, um real. Desci do carro, mãe. Foi. Não sei o Leve Carlinhos Maia, porque eu sou dessa. Foi. Diga aí, coisa doida. Tem quanto tempo isso já? Aos três anos. Aos três anos. Mas tanta coisa já aconteceu. Foi. Não foi, preto. Nada a ver esse assunto agora, não foi? Oxi. Nada a ver esse assunto agora. Ei, meu bichinho, boa noite. Até amanhã. Amanhã vai ser massa. Aniversário do Lucas. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Descansa, viu? Chega e até amanhã. É o que aqui? É com banana, né? Ai, gente, cartola, porque é a minha preferida. Bota na boca dela. Tudo lá em casa tem que ter. Bota uma bananinha na boca, pode? Bota na minha boca. Bota na minha boca, pode? Na verdade, eu fiz a boca. Bananinha frica. Destruição. Destruição. Onde é o marco? Essa destruição é a cartola do recosto. Mota só um pouco, porque pode ser que não goste. Isso aqui é o tradicional mel de engenho. Não é aquele mel que você compra industrializado, que tem no supermercado, não. É sem explicação, não. Vocês precisam vir aqui na bodega da Macaxeira pra entender o que eu tô falando. Ok? Oxe, não, meu irmão. Traga mais nada, não. Tá louco? Zito, minha calcinha ainda tá ali. Eita, minha calcinha ali, ó, gente. É, eu vou batizar isso, isso. Rafa, entendeu? Desce agora, amiga. Só usa. O banheiro dessa aqui, meu irmão, a pessoa não vem nem pra mijar, não. Nem cagar. A pessoa mora dentro. Vão comer tudo muito lindo, gente. Aí eu faço questão de mostrar essas coisas, porque o nordestino é criativo, né? E Zito é tão caprichoso nas coisas. Deixa eu mostrar a sala VIP aqui. Ó, os objetos de decoração, tudo bem retrô. Esses espelhinhos aqui, ó, na casa de todo o nordeste tem um desses. A salazinha VIP aqui, ó. Olha, mulher, o menino. Ali tem uma mensagem de Carlinhos. Um passo, viu? É, e o nome desse aqui é o que? Cuiar, é? É, o Cuião. Cuiar, Cuião? É. Olha, olha como é lindo, gente. Esses estilos aqui, de listante, bem antiga, listaleira. É muito lindo. E o que é, Dudu? O que é, Dudu? O que é, Dudu, já foi uma coisa chamada, tá bom com ele? Eu vi. É, foi economizado. Acabou? A Bede chegou com a luta. Mulher, e essa blusa é do irmão dele? Ele é de 10 anos? Eu sou sem entender. A barriga aumentou esse tiro. Ah, agora eu entendi. Foi ver, meu amor, por ver? Chegue. Agora eu vou aumentar. Chegue matar quem tá ali matando, velho. O que é, Dudu? Se tá também com ele sacrificed. Tanto é de 10 anos, elechatou louco muito livre. Quem tá ali matando té. Comça aí. Eu tinha uma oliva. Olha que lindo. Eu vou entregar tudo. Eu vou dar um solute. W소� でlling. Queira. Eu vou pedir um solute.